Gente, tô aqui deitado e na cama E hoje que eu espirro, espirro, espirro Eu tomei um antialérgico agora Aí Geralmente eu fico assim quando tem muita poeira em casa Mas não tem Ou alguma outra coisa Tipo o cinto de pelúcia, alguma coisa que eu sou alérgico Mas acho que é o tempo mesmo, né? Alguma coisa assim, não sei Aí tomei agora o antialérgico Pra tentar melhorar Com todo esse jeito, espirrando Já tomei um anti-gripe Porque vai aqui, né? E é isso Só esperar, aqui tá chovendo bastante Não sei se é onde vocês moram, tá Mas aqui na sala tá chovendo muito Fazer... Fazer ficar de gente famoso? Não, o Alzheimer, meu Deus Faz quase 24 horas que eu não como Eu tô morrendo de fome aqui, mas eu não sabia Bom, gente, aí eu vim fazer os exames Só que a médica não falou Que esses exames que eu vim fazer hoje Não precisavam vir de jejum E desde 10 horas da noite de ontem Que eu não como Aí quando foi na hora de fazer o exame Eu disse, moça, precisa Pronto, gente, eu tô de máscara dentro do carro Porque eu não comi Tô com a boca quente Pra gente não perder o desencanto Eu prefiro ficar de máscara Porque é desde ontem que eu não como, né? Sim, então Como eu soltei aí agora Eu vou fazer um quadro novo Pra o meu Instagram Pra o meu... É IGTV ou não, né? É IGTV ou pro Rio? Nem eu sei, gente, ainda Mas assim, eu viajei pra Amazônia Aí eu filmei muita coisa que eu não postei Aí resolvi fazer assim Aí vai ter outras viagens Vou viajar pra outros estados agora E eu vou mostrar tudo a vocês Aí vim comer agora, gente Porque eu não comi, né? Aí detalhe Eu vim agora tomar café da manhã É essa hora Porque eu tenho esse negócio Eu não consigo almoçar agora Eu tenho que tomar café da manhã O tradicional café Aí vim agora numa padaria Comer alguma coisa Tá vendo? Não é bochoso, né? Bota em tudo um pouquinho Bota em tudo Olha a moça Ela usou no perfume, olha Sem querer comprar Eu nunca vi a pessoa querer Usando os perfumes nos cantos Não é bochoso mesmo É, isso é bom, cadê? Eu vou botar na bolsa Oi? Bota na bolsa Bota na bolsa? Fala abaixo Chique mulher desonesta Tá vendo aí, gente? Gente, eu amo tanto essas blusas pretas Que hoje eu tô levando três Dessa aqui, ó Camiseta Então quando vocês me veem muito Com essas camisas pretas Não é não Porque eu tô levando três, viu? Mandei até passar no caixa Tá passando ali, ó Sim, bota agora Olha não, tá sem água aqui Eu deixo pra ele Assim, não Um chato, sim, é? Um rei, ó Deixa eu ver